Documento Cabras no Caminho, vamos dar uma olhada aqui no mapa em Ática, tem aqui a Beócia, Ática aqui embaixo, a gente tá na parte de cima, ó, Caverna de Pan, se você não descobriu ainda ela vai tá aqui, ó, é só você ler aqui, praia de maratona, do ar você vem pra cá pra baixo, exatamente aqui que eu tô. E aí, é só subir, vamos dar uma procurada aqui, ó, é só subir na cabeça dessa cabra de pedra e interagir, mais 6% de dano com armas pesadas, Cabras no Caminho, mais um Extrato solucionado pra vocês galera, até o próximo vídeo, valeu!